E esse coça-coça pode levar ela a machucar a pele e acontecer uma contaminação secundária, que pode ser as lesões que você tá vendo entre os pelos. Mas também o cio já dá essa queda de imunidade que já dá uma atrapalhada aí na fisiologia. Mas se ela não tiver com os protocolos em dia e ela for uma cadela alérgica, isso aí vai ser muito mais intenso. Existem seis pilares que sustentam a saúde de um animalzinho em dia e formam um muro de proteção ao redor dele. Esses seis pilares são muito importantes para todos os animais. Mas quando a gente fala de um animalzinho alérgico ou de pele sensível, de sucão, de gato, esses seis pilares não podem ser curados, porque senão vai acontecer algum problema com esse animalzinho. Não dá pra gente ficar testando qualquer coisa. Olá, doutores, tudo bom? Meu nome é Thaís Ibrauma, eu sou médica veterinária e hoje eu atuo na área de dermatologia animal. E vamos ao nosso segundo episódio de Papo com o Tutor. Esse aqui é o meu sócio, o meu marido Samir. Tudo bom, gente? Samir Areiro aqui. Fizemos mais uma seleção aqui de perguntas, assim, muito boas, muito boas mesmo, que a gente vai ter o maior prazer em responder pra vocês. Thaís, né? Eu vou estar só ajudando. E é isso. Então, vamos lá. Qual é o nosso primeiro questionamento? Primeira pergunta de hoje, vamos lá, é da Priscila, com Y, Leitão. Thaís, posso limpar o ovelho da minha filha todos os dias ou eu faço só no banho? Então, Priscila, é excelente a sua pergunta. Ela se encaixa perfeitamente em um dos nossos pilares de prevenção, a higienização. Eu consigo te responder essa pergunta em duas partes, porque eu não te conheço, eu não sei qual é a raça do seu animal. A gente ainda não conversou, eu não vou conseguir fazer um planejamento estratégico pra você, de fato. Mas a gente tem dois tipos de orelha, basicamente. Então, uma orelha que tem um fechamento, um caimento em raças como Bulldogs, Bulldogs em inglês, tá? Golden, Labrador, Cocker Spaniel, o que mais? Shih Tzu, Poodle, todos têm aquela orelhinha caída. Então, animais... Barcer também, né? Barcer, Barcer também. Então, todos esses animais que têm essa orelha pendular, eles têm um conduto abafado, um conduto auditivo lá dentro, o tubinho. E úmido, muitas das vezes, porque produz secreção, normalmente. E esses que são abafados, geralmente, produzem mais secreção do que os que têm o canalzinho aberto, por conta da ventilação. Então, a higienização, ela vai ser de acordo com essas características, se ele tem esse tipo de orelha. Essa higienização, se o teu animal estiver somente num período de processo de prevenção, ela pode ser semanal, até 10 dias, tá? Vamos lá. Nos banhos, né? É, nos banhos. Faz a higienização bonitinha, pinga o produtinho lá dentro, um produtinho correto, um produtinho que hidrate, que remova aquela cera não irritante à pele. E essa frequência, pra esse tipo de orelha, pode ser feita dessa forma. Se essa orelha já está contaminada, já está parasitada, já está inflamada, essa rotina vai ser maior. Por quê? Porque tem que limpar tudo que tem lá dentro pra poder aplicar a medicação. Mas aí, somente um colega veterinário vai conseguir te orientar como é um tratamento do motite. A gente vai ter que avaliar, cheirar, pegar, colocar numa lâmina e ver o que tem lá dentro. E o segundo tipo de orelha é a orelhinha aberta. Se o teu cachorrinho tem essa orelhinha aberta, os fox pochinhas, os bulldogs franceses, o pincher. Então, esses animais que têm o conduto aberto. Tem mais ventilação, é menos umidade, é menos quente. Então, se ele tem um ouvido saudável, não tem nenhum tipo de patologia ali dentro, dá pra te fazer uma limpeza a cada 15 dias, tranquilamente, a cada 20 dias, de acordo com a quantidade de secreção que tu tá vendo. Também da mesma forma com produtos que sejam emolientes, que seruminolíticos, né, que derretam aquela cera pra limpeza correta, que sejam hidratantes também no conduto. Porque a mesma pele de dentro do ouvido é a pele que tá aqui fora. Então, se tem que hidratar aqui fora, também tem que hidratar aqui dentro, pra barreira cutânea ficar fechadinha, tá? Então, esses seriam os dois tipos de orelha. Nessa segunda orelha também, se estiver em tratamento, vai precisar de uma rotina mais frequente, vai ter que limpar mais vezes, às vezes diariamente, pra remover tudo que tem lá dentro, pra poder, sim, fazer a aplicação, mas também com o colega veterinário. Vale a pena ressaltar que se for só preventivo, ela pode fazer só nos banchos. É. Na verdade, ela pode fazer essa limpeza só nos banchos. Agora, se tiver em tratamento, vai ser de acordo com o que o médico veterinário falar. Sim. Não pode tirar um medicamento da sua cabeça e achar que vai... Funcionar, não. Funcionar, né? As otitis tem muitas origens, tem muitas causas. Pode ser causa alérgica, pode ser causa parasitária, pode ser causa mecânica, né, obstruiu, um carrapato picou, caiu alguma coisa lá dentro, entrou água. A bacteriana, né? É, a bacteriana entraria aí como contaminação secundária, baixa de imunidade. Por que que baixo foi imunidade? É um ciclozão, né? É um ciclo da prevenção, né? Isso. Do pilar da prevenção. É, de um dos pilares da prevenção. Então, tudo estando bonito dentro do pilar, a higienização estando correta também, dá pra levar uma rotina bem bacana aí. Mas diário não, viu, Priscila? Diário não pode. Limpeza demais, tira proteção também. É verdade. Então, vamos pra aqui, a segunda pergunta é da Aline Peixeira. Minha cadela toda quando... Minha cadela, eu acho que é embola toda, deve ser isso? Minha cadela embola toda quando vai entrar no seu. Eu acredito que seja isso. Embola, empola? Embola... Tá, qual quer que seja a reação? Alguma reação quando ela vai entrar no seu. Noto irritações entre os pelos. Tá, é a Aline, né? É a Aline Peixeira. A Aline, as fêmeas, as espécies, das espécies mamíferas, quando elas estão nesse período de fertilização, né? Que estão com os hormônios, a pica toda lá, elas podem sofrer um processo de queda de imunidade se não estivarem com todos os protocolos preventivos em dia. Essa moça aqui, por exemplo, ela tá um mês atrás, acabou o seu dela, né? Um mês atrás, ela não é castrada. E ela começou com coça-coça. Começou com coça-coça. E isso leva a embolar os pelos também, se era isso que eu tava querendo me dizer. E esse coça-coça pode levar ela a machucar a pele e acontecer uma contaminação secundária, que pode ser as lesões que você tá vendo entre os pelos. Mas também o cio, ele já dá essa queda de imunidade que já dá uma atrapalhada aí na fisiologia. Mas se ela não tiver com os protocolos em dia e ela for uma cadeira alérgica, isso aí vai ser muito mais intenso. Essa coceirinha vai ser muito mais agressiva, essa ferida que vai surgir vai ser muito mais feia, essa inflamaçãozinha vai ser muito mais extensa. Então, se os protocolos não tiverem em dia e ela entrar no cio e for uma cadeira alérgica, por exemplo, o negócio vai piorar. Se ela for uma cadeira que tá grávida, também baixa a imunidade. A gente tá trabalhando com os mesmos hormônios aí, também vai baixar a imunidade. A prevenção dela, não tá descendo bem feita, ela também vai ter sérios problemas. Então, tudo que mexe com a imunidade, não somente o cio, cio é um dos fatores, vai mexer com a rotina fisiológica do teu animal. Com barreira cutânea, com sensibilização da pele. Não é só aquelas alterações que a gente já conhece, que é a gravidez psicológica, né? Os peitos enchem de leite, adotam um rucinho, fica enjoada, não quer comer. Então, as alterações de pele, elas também entram aí. Eu, por exemplo, quando tô num período menstrual, o Samy já sabe que aparece uma esmozela em mim. Do nada. Do nada. Eu tô bem, do nada. Minha mão enche de bolha. E não é nada. Também vou em dermatologista, tá? E não é nada. Ela simplesmente fala, Thais, e isso é uma queda de imunidade, porque você tá nesse período, tome essa vitamina aqui, e aí isso aí resolve, pronto, tá lindo. Mas já houve épocas que eu tentei resolver isso sozinha. E como eu sempre tô com um animal no colo, eu achei que eu tinha pegado o SAR, eu achei que eu tinha pegado algum fungo, porque eu tinha contraído algum tipo de doença. Foi estressante. Foi, porque eu fiquei comprando remédios aleatórios. Ficou cometendo o erro que os doutores cometem. Fiquei. Olha que coisa feia, gente. É, exatamente. Olha, coloca no making of, isso aí, Rússio. Não pode. Não, não. Deixa a tela preta e vergonha. É, deixa assim, ó, vergonha. Coloca um momento, uma música de tristeza agora. Mas você se redimiu, você foi até... A demodologista, e resolvi, ela falou que eu fico louca quando eu tô do estrada. O importante é dar a volta possível. O importante é não ficar no erro, entendeu? É verdade. Não é fazer o negócio, não cometa o erro duas vezes, já ouviu falar? Pois é. Na primeira vez, eu cometi o erro. Na segunda vez, eu já não cometi o mesmo erro. Porque tanto de lá pra cá, como daqui pra lá, o que eu quero dizer com isso? Tanto o dermatologista humano querer tratar um cachorro e o dermatologista cachorro querer tratar um humano, não dá certo. São duas coisas totalmente diferentes. Eu já tava enlouquecida falando, amor, eu acho que eu vou pegar uma coleta desse material e olhar lá no microscópio. Vai que de repente tem alguma coisa lá. E tu é doida? Foi, foi complicado. Foi complicado. Agora, eu vou enfatizar uma coisa que... Lembrando do estilo da Lala. Quando ela teve um cio, ela também teve uma alteração no pelo dela. O pelo dela caiu bastante. Caiu bastante. Isso me preocupou. Eu peguei e falei pra Thaís. Thaís, pelo amor de Deus, o pelo da Lala tá caindo muito. Vai ficar careca. E ela é peluda. Linda esse pelo dela aqui. Parece um veludo. Mas me preocupou bastante. Porque eu não tinha essa visão, né? De cuidado assim. Que o cio ia fazer. É, e a visão do cuidado intenso, né? De saber se tá tudo certinho com ela e tudo mais. Porque pra mim ela sempre... É, foi isso que a gente fez. Por isso que ele ficou preocupado. Então a gente levou ela mais vezes pro banho. Exato. E lá no consultório eu avaliei ela toda. Fiz as lâminas. Procurei, né? Inspecionei ela. E não tinha nada na pele. Nada. Ela tinha me falado que não era nada. Mas eu tava muito... Neurótico, verdade. Eu fiquei neurótico de ver o pelo dela caindo. Então... E tava espalhado pela casa toda também, né? Se ele falar isso. É. Mas assim, também tá muito quente, né? A gente tem que considerar... Aqui na nossa região de Belém. Assim, é. Na nossa região de Belém é muito quente. Aqui a gente cozinha, tá? A gente cozinha. É quente e mormaço mesmo. É um negócio quente. Então na uma cadela de pelo e subpelo, ela precisava desprender o pelo pra poder refrescar, ventilar. Isso acontece muito com o Golden, Husky, esses cachorros mais peludos. Mas a gente fez, ó, essa avaliação, ó, ali, ó. Certinho. Ela já tá no terceiro banho dela, desde que ela saiu do cio. E não deu nada. Não deu nada em nenhum momento. Mas ainda assim, a louca metódica aqui, ainda ficava lavando assim. Não, bora colocar uma clorexidina assim, um minutinho na pata, porque ela tá lambendo, né? Vai o quê? Aí, mas no resto, ela tá agora com uma hidratação de quê? Que foi que tu escolheu? Foi a... De pitanga? Pitanga negra. Pitanga negra. De rejuvenescimento do pelo negro. Tem antioxidantes radicais livres, um monte de coisa. Acho que a Cosmética Pet, pra quem tem uma pele, um pelo saudável, a gente é fantástico. Dá vontade de passar no nosso cabelo. É um cheiro que eu chego em casa, Deus me livre, melhor que muito chuan-chuan aí. Isso é verdade. Mas tá aqui, tá no controle, não tem nada errado. Ela coça, coça, mas não tem nada. Na pele dela, ela não se coça pra se ferir, se machucar. É uma coceira mais de cachorro mesmo. Então, espero ter respondido. Acho que respondeu, sim. Foi bem enfático, né, em várias situações. Então, aqui, eu acho que é San Oliveira 201. A San, a do ovário remanescente. Ah, é. Ah, ela gostou do nosso canal. A gente acabou selecionando, não, acho que a gente acabou selecionando duas vezes a pergunta. Ah, foi. Foi, mas porque é uma pergunta muito boa, porque ela fala de mais um pilar da prevenção. Qual é? Então, acho que foi por isso que eu seleciono. Eu não me liguei no nome, mas qual a frequência ideal de vermifugação pra gatos castrados com criação em dó? Pergunta emocionada. Cai num assunto que a gente falou no episódio anterior, que foi a questão do gato que mora lá. É, eu dei três, no vídeo anterior, vocês podem assistir, que eu especifico, eu coloco os gatos em três categorias e entre essas categorias vocês podem ir se encaixando, porque são três categorias extremas. Uma é o gato rolezeiro, o gato que gosta da balão, só vem pra casa pra comer, em vez de vir pra dormir. O outro é o gato que mora lá no castelo da Rapunzel, que mora lá no último andar, não tem acesso a nada, ninguém, o único animal que tem na casa dele também não sai, não acontece nada, altamente doméstico. E o terceiro gato é o gato que tem um tutor que sempre tá trazendo novos animais pra casa de resgate. Então, trabalha com adoções. Resgata animal, cuida daquele animalzinho e depois passa pra adoção. Então, essas são os três extremos. Dá pra ter outros tutores intermediários entre essas categorias. Ele tá me perguntando de um gato, já tá me falando parte do histórico dele, é um gato que não sai de casa, é indoor, é dentro de casa. E é um gato castrado também, então normalmente o gato castrado é um gato mais tranquilaço, é um gato mais... Essa é uma dúvida que pintou minha, pode ser que seja de outras pessoas também. A criação indoor que ele quer falar aí é do ambiente que ele vive ou da alimentação? É porque indoor é um termo de ração. De ração. De ração pra animais internos, mas é bem isso mesmo, porque essa mesma ração que tem o indoor tem o fit, que é o gato rolezeiro. Essa mesma ração que tem pra um gato com imunidade baixa tem um outro nome já medicamentosa. então o indoor é mais um termo das rações, mas indoor é um gato que só tá dentro do... Só dentro de casa, né? É, da localização da casa. E ele fala da frequência dela, da vermifugação, que é um dos pilares, né? Da prevenção e a parte de... Endoparasitose. Combate contra a germinose. Exatamente. Bom, o gato dele, ou dela, da Sam, é do... Sam Oliveira. Do Sam Oliveira é morador dentro de casa. Mas qual o comportamento desse gato que não tem acesso à rua, não vai pra canto nenhum? Ele é um gato realmente tranquilaço, não faz nada, só vive mesmo, come e dorme. Olha aquele gato mais esperto, ele caça, ele pega uma lagartixa, ele come uma mosca, ele caça uma barata, ele brinca com uma formiga. Então a gente tem essas duas vertentes. Devem ter mais opções de gatos também, tem gato que imita cachorro, tem gato... Enfim. Tem gatos com alguns distúrbios também nutricionais que acabam comendo fezes, comendo areia da caixa. Todas essas atitudes que não são naturais na nossa cabeça, né? Tá comendo coisas diferentes, elas também mostram um pouco mais de contaminações. Por quê? Dentro dos fluidos de uma lagartixa, de uma mosca, de um mosquito, de uma barata, existem cestódeos, nematódeos, parasitoses internas, que durante o seu animal se alimentar ou mastigar ou ter contato com esses fluidos, ele pode descontaminar. Então se o gato, teu gatinho em dó, é um gatinho caçador, precisa fazer uma vermiculgação mais frequente. Então a gente tende a dizer que trimestral é suficiente. Cada três meses que você faz a vermiculgação dele. Agora se o seu gatinho em dó, é um gatinho tranquilaço, que nem se mexe, que é quase uma parte de uma mobília da casa e não tem esse tipo de hábito de revirar lixo, de roubar carne crua, de caçar, de comer a caixa de areia da caixa dele. Então esse é um gatinho que não tem acesso à contaminação com tanta frequência. O ambiente em dó é um ambiente limpo, a gente limpa a nossa casa com muita frequência. Então esse gatinho pode fazer semestral, anual, anual, Thaís. Bom, pra gente fazer o sonho do veterinário seria que quando a gente prescrevesse um vermífago a gente soubesse que ele está com vermo. Então, um sonho a cada seis meses, a cada três meses você ir ao veterinário pra fazer um exame de fezes e constatar que ele está parasitado e aí ele fazer a vermifugação. esse seria o sonho que a gente se respalda pra passar aquilo e não faz aquilo só por rotina. Entendeu? Mas não é esse o comportamento ainda dos tutores mas isso está mudando graças a Deus e vai mudar mais. Então, saber o que que você está tratando ou saber que você tem que tratar é muito mais legal do que fazer só porque tem que fazer. então seriam essas três vertentes para um gatinho em dó tu podes fazer com uma rotina pré-determinada três meses seis meses ou tu podes sempre estar fazendo um exame parasitológico de fezes dele pra ver se ele está parasitado se ele não está se for esse gatinho caçador aí um ano não dá vai se contaminar entendeu? Tem que ter uma frequência no veterinário Mas se for um gatinho em dó que é o caso dele no caso se for um gatinho em dó os riscos são menores dependendo dos comportamentos como eu já falei O ideal seria fazer esses exames né? Seria fazer esses exames pra saber se ele tem alguma verba alguma parasitose intestinal Mas caso o doutor não faça os exames pra um gato em dó de um em um ano tá bom? Não seis em seis meses Seis em seis meses Seis em seis meses né? Então pra esse gatinho em dó de seis em um ano E não caça É que é o gorducho É o gatinho que que é ativo dentro da sua casa ele é caçador Cadê o balde? Cadê o balde? Não Não é esse não é esse gato não Não? Esse gato aqui é o gato gordo que não faz nada É esse que é o gato gordo que não faz Mas olha gato gordo só é fofinho não é saudável tá gente? Deixa ele aqui de frente Não quero Vamos à próxima pergunta Então Sam valeu pela participação mais uma vez aí tá? E espero que a gente tenha respondido a tua pergunta Ele foi o rapaz que falou dos avaros? É do avaro remanescente Não sei se é um rapaz ou uma moça que não dá pra ver pela foto Então vamos ao outro Peraí Deixa eu ver Seleciono pra cá Só um minutinho que eu nem perdi aqui Esse povo do marketing não tem jeito né gente? Acabei fechando Tanto da gente Eu acabei fechando Vamos lá recuperando aqui O meu o meu tem mau cheiro é isso o meu tem mau cheiro e ele abana muito e sacode muito a cabeça Comprei um remédio de ouvido na farmácia coloquei duas gotinhas e ele parou mas o cheiro o cheiro continua e eu não sei o que é Então como é que é o nome dela? É a estrutura estrutura Natani Natani estrutura Natani Natani Obrigado pela pergunta Natani É Taís Vamos lá Responda Tá É Odor nos ouvidos Balançar a cabeça fortemente Esfregar Coçar a região de cabeça de face de pescoço embaixo Nessa área aqui de cima é muito muito sugestivo de otite Inflamação dos ouvidos É Assim Natani O produto que tu compraste foi de farmácia humana é isso? Foi de farmácia humana Eu acredito que sim Não deu pra entender Não deu pra entender Se foi de produto humano eu não vou conseguir nem te orientar porque produto humano não é indicado pro animal Tá É um ou outro produto muito específico que normalmente a gente não tem na indústria veterinária que a gente usa dentro da indústria animal Por quê? Porque não foi testado pro animal Talvez não seja seguro Pode funcionar? Pode Mas talvez não seja seguro Então Eu, País não gosto de usar Mas tem outros colegas veterinários que usam ainda E se foi de farmácia humana é isso Agora se for de farmácia veterinária indicação de balconista também não é muito seguro O ouvido tá com otite Mas por que que tá com otite? É alérgica? É parasitária? É endócrina? É O que que é? Bateriana É Contaminação secundária O que que o que que levou o teu animal a desenvolver o otite? Por quê? Porque existem muitos medicamentos faz tudo dentro da veterinária pra otite principalmente Então ele já tem antibacteriano ele já tem antifúngico ele já tem anti-inflamatório às vezes ele tem analgésico também e ele pratica mágicas na orelha se for aplicado de forma correta que não foi o seu caso porque tu aplicaste e não resolveu então provavelmente tu não usou um pra tratamento ou se tu usaste um pra tratamento tu não fez a limpeza anterior da forma correta ou não utilizou na periodicidade correta não utilizou pelo tempo que deveria ter sido utilizado principalmente porque você não sabe a causa então quando a gente trata uma coisa que tem uma causa essa coisa vai melhorar mas se a causa entrar em contato de novo essa coisa vai voltar então se ela tem alergia você não sabe que ela tem alergia quando o animal tem alergia o tite é um dos sintomas muito comuns então toda vez que ele for exposto a sei lá a picada de um ectoparasita a pele dele vai inflamar e dentro do conduto também é pele igual pele aqui fora então vai inflamar também então toda vez que ela entrar em contato ela vai ter o tite então tu só vai ficar enxugando gelo tu vai ficar tratando esse ouvido ele melhora e volta até acontecer um problema que se chama resistência micro-organismo micro-organismo não corta essa parte resistência dos micro-organismos corta a resistência aos micro-organismos que vocês todos já devem conhecer ah não fica utilizando antibiótico porque a bactéria pode criar resistência acontece acontece muito isso já é um problema de saúde pública veterinária e humana então ficar só enxugando esse gelo tu podes tu não vais resolver o problema todo de fato e tu ainda podes criar resistência dessas medicações então tu vai precisar partir pra próxima base mais forte próxima base mais cara talvez um período mais longo de tratamento olha a chatice pingau já é chato fazer tratamento de otite agora imagina te passarem 20 dias 30 dias de tratamento olha que saco então o correto nessa situação toda eu já estou vendo na tua pergunta que teve alteração então procura um colega veterinário pra conduzir essa doença e descobrir a causa de origem de preferência dermatologista de preferência dermatologista a gente consegue porque eu vou enfatizar aqui uma coisa pelo modo como ela falou provavelmente ela não procurou veterinário ela deve ter pesquisado em algum lugar deve ter pegado alguma indicação de terceiros e testou o produto animal dela perigoso muito perigoso e assim testar o produto é muito complicado porque provavelmente ninguém testa o produto em si mesmo não é difícil então assim testar um animal é complicado porque você está colocando a vida dele em risco e no caso é uma otite é só uma otite mas olha o incômodo que isso está trazendo um animal não é só uma otite eu vou te cortar agora porque não é só uma otite é eu não sei né porque pra mim parece uma coisa simples porque tu ainda não pegaste um caso grave a gente consegue resolver antes de chegar no caso grave mas existem otites gente que são as otites secundárias as otites que elas infiltram rompem barreira timpânica e começam a dar problemas neurológicos no animal então é um otite séria imagina ter um animal convulsionar ter problemas de locomoção de equilíbrio por causa do otite olha que absurdo tem coisa pior isso é um problema grave sim testar se tiver rompimento de barreira timpânica se tiver uma úlcera lá dentro o que tu usar pode piorar o processo pode abrir mais muitas vezes assim o tuto acaba querendo economizar e gasta mais e lá na frente ele vai gastar muito mais ele vai gastar muito mais porque uma urgência emergência nossa senhora não tem planta de saúde o que já passou por isso sabe exatamente o que a gente está falando uma urgência emergência é gasto qualquer coisinha vai aí uns mil conto entendeu rápido e é uma coisa assim os mil conto de primeira não tem nem choro não tem nem choro agora uma otite que você poderia curar com muito menos do que isso daí primeiro você não deveria nem deixar chegar na otite exato prevenção prevenção não deveria nem chegar na otite os seis pilares da prevenção estão aí para o instrutor estar sempre olhando sempre estudando sempre procurando se informar com mais qualidade mas chegou até a otite se chegou não testar não testar leva no veterinário especialista de dermatologia animal trata aquilo direito trata que é a melhor coisa que você vai fazer com você com o seu bolso e com o animal é porque é sofrido também ter uma otite fora o tratamento que para o tutor né ai é horrível nossa o tutor tem que estar cuidando de um eu coleciono histórias de tratamentos de otite em outro momento eu conto as pérolas dos tutores para vocês o meio que é um tá deixa eu lembrar de uma bem engraçada tá pode falar o nome não nome não então eu vou falar o nome que ela vai saber que é para ela o meu velho ranzinza o meu velho ranzinza eu sei o meu velho ranzinza deu muito susto na mãe dele já nossa muito eu me lembro quando ela começou o tratamento de otite que ele é ranzinza entendeu ele é ranzinza e eu deixava encostar nele era uma tortura aí eu falei bom você já foi para mim no consultório uma tortura coletar um suavezinho assim ó cotonetinho ali imagina para ela que vai ter que pingar todo dia no ouvido dele nos dois aí ela botava ele em cima da máquina de lavar o pessoal ficava estático foi tanto que deu essa foi 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 eu dei eu não sou má gente eu tento ajudar essa dica não porque em cima da máquina de lavar não vai conseguir então se for a Lala se eu botar ela ali em cima ela pula mas a Lala é outro tipo de velha não é velhinha é outro tipo de velha ela é uma velha crossfit entendeu é verdade é uma velha ativa não é ativa é parceiro mas esse velho não ela é o goruchão o lentão o ranzinzão ele não ia pular em cima da máquina de lavar ele tinha que se confortar se consolar mas é uma grande tutora é uma tutora a gente tira o chapéu acho que é verdade ela faz tudo pelo venho dela então é isso olha a gente já está excedendo mais uma vez o nosso limite de tempo de novo então vamos deixar mais perguntas para a semana que vem vamos para o terceiro episódio então mandem mais perguntas para a gente a gente pode botar aí também aí nos comentários é pode deixar perguntas aqui embaixo por esses assuntos que nós falamos agora e outros que vocês ainda tenham dúvida e a gente vai coletando de todas as nossas redes sociais né isso a gente tira de facebook instagram youtube é na verdade esse último nosso agora a gente fez uma pesquisa não foi no instagram foi só uma pesquisa de instagram a gente fez uma pesquisa no instagram e gerou essas perguntas aí na verdade geraram várias perguntas só que algumas a gente teve que realmente selecionar é porque eu quero também enfatizar uma questão de tratamento porque o tratamento ele é dentro de consultório sim não adianta a prevenção a prevenção a gente vai falar sempre a gente tem os seis pilares da prevenção aí que é pra tu não tendo de cabeça mas olha aí eu tô falando como que importa como que importa a prevenção e falando que não pode tratar em casa é verdade desde quando eu resgatei a Inaê você lembra da Inaê não sei que operou ela operou a minha ex-cachora ela que operou a minha falecida cachorrinha cachorrinha eu fui resgatar ela e ela veio com um tumor um tumor de um beijo não foi foi aí a Thaís inclusive foi você e a Karina que eu que a doutora Karina a meca Karina beijão pra você a doutora Karina ela foi me falar que tava tudo joia tudo ok a cirurgia toda suja que o negocinho espirrado ô senhor amado coitado já tava tudo ok parece que ela tinha saído uma guerra toda suja toda suja deu trabalho gente era um tumor enorme era cístico quando a gente passou o bisturi a Karina tava lá coitada ela tava fazendo as fotos pro trabalho então a gente precisava coletar né pra fazer as fotos a gente já conhece as fotos e quando eu passei o bisturi me tomou tch a sorte que ela tava paramentada né mágica era touca mas nunca assim imagina a cena como é que foi a cena me conta parece que ela tinha saído uma guerra foi atingida sei lá baleada tava toda cheia de coisa assim aí ela falou não tá tudo joia mas a cirurgia foi um sucesso foi um sucesso eu falei tá bom mojenta vai tô brincando Karina obrigado obrigado mesmo vocês duas salvaram a minha cadelinha que inclusive o cara falou que tinha sido uma semana atrás que tinha aparecido aqui foi foi ele falou que o tumor tinha aparecido uma semana atrás eu desgastei o cachorro e o tumor tinha aparecido uma semana atrás eu não tô exagerando era isso aqui o tumor era assim mais ou menos era isso e o tumor e foi uma semana né o tumor ele rápido o biotônico é doido foi foi lá pra cima então é isso gente então muito obrigada pela presença de vocês se gostaram desse conteúdo curte se inscreve porque toda semana vai ter conteúdo novo compartilha também e a gente vai estar fazendo outros conteúdos também além do papo com o tutor tem mais coisa saindo por aí com certeza tem muita coisa saindo por aí e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado e o papo com o tutor continua a semana